nós vamos abrir uma série de lives sobre o Apocalipse de João, que vai, segundo as nossas previsões, ocupar o nosso ano de 2023. Só que para que a gente possa estudar o livro do Apocalipse, nós precisamos primeiro nos debruçar sobre o livro de Daniel. Para que a gente possa perceber as conexões do Antigo e o Novo Testamento, nos acostumarmos com os modelos parabólicos que esses textos proféticos possuem, para que a gente possa, de maneira mais efetiva, se apropriar dos símbolos que o Apocalipse vai trazer. Então, antes que alguém pergunte, antes que alguém questione, sim, essa é uma live espírita. Antes que apareça alguém e diz assim, mas eu não estou vendo nada de espiritismo aqui? Estou vendo mais história e protestantismo e Bíblia? Não, essa é uma live à luz da doutrina espírita, porque a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre pontos à luz da doutrina espírita. Mas o eixo central da nossa discussão hoje é uma discussão um pouco mais histórica, então, por isso, eu quero deixar claro para todos que a doutrina espírita não é uma doutrina estrita para andar em cima dos seus conceitos básicos, mas ela tem a possibilidade de interpretar, de se debruçar sobre outros saberes, iluminando esses conhecimentos com o pensamento que o Espiritismo nos oferece. Então, essa é a nossa proposta, fazermos um estudo à luz da doutrina espírita. Portanto, vamos começar. Vamos falar um pouco primeiro sobre esse livro. Vamos usar um livro que é o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro profético, que evidentemente está no Antigo Testamento, não faz parte do Novo, e é uma obra que conta a história de Daniel. Esse livro, Laelder, é dividido em duas grandes partes. Ele tem 12 capítulos. E os seus seis primeiros capítulos são história. E os outros seis são profecias. Então, os primeiros seis capítulos são uma história como outras histórias assim o são. Alguns pontos proféticos neles, mas não tão interessantes do ponto de vista da conexão com o Apocalipse. Mas pontos muito curiosos do ponto de vista da história do judaísmo. E esse livro tem uma singularidade. Ele foi escrito em dois idiomas. Uma parte dele foi escrita em hebraico. E outra parte dele foi escrita em aramaico. Então, existem alguns estudiosos que levantam a ideia de que tenham sido dois autores. Um autor escreveu um pedaço, e outro autor, em outro idioma, escreveu a outra parte. Só que, nos manuscritos mais recentes que foram encontrados, eles falam que esse material todo é apresentado, desde sempre, do mesmo jeito, com essa constituição. Levando à crença de que, realmente, ele já era assim há bastante tempo. O livro vai falar de um período da história dos judeus, que é o período em que acontece o cativeiro na Babilônia. Esse período é um período de 605, mais ou menos, antes de Cristo, até 536, que é quando eles são, por fim, libertados, quando o exército persa chega à Babilônia. Então, ele vai falar desses... Ele acontece nesse período de 70 anos, aí, do cativeiro na Babilônia. E esse livro, embora ele seja um livro que trata de uma história ocorrida no século VI, antes de Cristo, seja um livro escrito em aramaico e em hebraico, ter todas essas características, ele tem umas coisas, assim, que surpreendem os estudiosos. É que, quando ele fala de instrumentos musicais, no capítulo terceiro, que a gente... Terceiro? É, no capítulo terceiro, quando a gente vai ver uma história que acontece nesse capítulo, ele cita os instrumentos musicais que não eram conhecidos à época de Daniel. Assim, não eram conhecidos com esse nome, com essa nomenclatura. Essa nomenclatura, esse termo, vai ser um termo usado já no período grego. Então, eles presumem que, embora a história seja do século VI, ela foi escrita no século IV, por conta da presença desses elementos que eram, até então, desconhecidos. Então, vamos iniciar a nossa conversa propriamente dito. Vou falar um pouquinho da história, do cenário em que o livro aparece. O mundo antigo, ele era muito diferente do nosso mundo de hoje, em que as nações estão constituídas, e a guerra, ela se apresenta como se fosse uma espécie de exceção na história dos povos. Se a gente perceber, uma guerra de um país contra um país vizinho é uma coisa que causa estranheza hoje. No passado, não era assim. As nações lutavam com as outras nações de maneira muito frequente. Havia, de certa forma, uma tendência de que aqueles que comandavam as nações entrassem em guerras com as nações vizinhas. Talvez por um processo da presença dos exilados de capela, que eram espíritos profundamente orgulhosos, vaidosos do seu conhecimento, e que se achavam com poderes sobre as outras pessoas. Então, esses espíritos, eles assumiam o mando e o desejo era dominar as outras pessoas. Uma sede de poder impressionante. de tal maneira que a história da nossa humanidade é uma história marcada pela presença muito forte desses conquistadores, desses homens de poder que utilizavam a característica da sua personalidade para atacarem, para invadirem os territórios vizinhos. Então, não vejam com estranheza a história que a gente vai contar, porque é uma história marcada exatamente pelo perfil dos espíritos, o psiquismo humano que acontece antes do nascimento de Jesus. Portanto, as referências de virtude, elas eram muito diferentes das que nós temos hoje. Quando nós, por exemplo, consultamos as páginas da obra há dois mil anos, logo após Jesus ter o encontro com o Públio, quando ele chega em casa, Lívia conversa de igual para igual com Ana, e Públio se irrita e diz o que está acontecendo com você? Você parece que você está querendo ser humilde. Humildade não é virtude. A virtude dos romanos é o orgulho. Eu nunca vou aceitar que você seja humilde. Então, você vê que as referências morais eram referências diferentes do nosso tempo de hoje. Então, nações invadirem nações, reis que se constituíam reis e que passavam a ter como propósito de vida invadir os outros, era o comum. Hoje, a gente pensa assim, é um rei, o rei vai tomar conta do seu território, e o do vizinho vai tomar conta do seu território. Nessa época, quem era rei de um lugar vivia, de certa maneira, sempre interessado em invadir os territórios dos outros. E assim, o poder passava de mão em mão. As pessoas viviam em processo de conflito durante o tempo. E foi assim que, no finalzinho do século VII, antes do nascimento de Jesus, surgiu uma liderança na região da Babilônia. A Babilônia é um pedaço da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região onde estão dois rios, Eufrates e Tigre. Entre o Tigre e o Eufrates, essa região entre rios, é a Mesopotâmia. Potamos, rio, Meso no meio. Mesopotâmia, região que fica entre rios. Ela abrigava quatro povos. Os acadianos, no norte, junto com os caldeus, os babilônios, no centro, e os sumérios, no sul. Indo no período do século VII, antes do nascimento de Jesus, entre os babilônios, surgiu uma liderança que tinha muita vinculação com os acadianos, que eram mais ao norte. E esse rei, ele acaba assumindo o controle de toda a Mesopotâmia. Seu nome é pouco conhecido de nós. Ele, na verdade, talvez, alguns de nós nunca tenhamos ouvido falar dele. Chama-se Nabu Polassar. Esse Nabu Polassar, ele era um rei muito conquistador. ele tinha suas ideias de conquista e colocava também seus filhos, junto com ele, na tarefa de conquistar outros territórios. E entre um dos seus filhos, havia um chamado Nabuco do Nosor. Esse nós conhecemos, com certeza. Nabu Polassar havia mandado Nabuco do Nosor para uma missão de conquista do Egito. Eles estavam indo para conquistar o Egito nesse período. Era o ano 605, antes da Era Cristã. E o príncipe Nabuco do Nosor, comandando as tropas de seu pai, avança contra o Egito e vence o Egito. Ele vence o Egito. Surpreendentemente, o exército do faraó é derrotado pelo exército babilônico. e ele, então, sai em perseguição para expulsar os egípcios mais ao sul que ele pudesse para ficar com o delta do Nilo. E nessa ida, para investir sobre os egípcios, ele avança contra o território de Israel. Quando ele chega no território de Israel, ele encontra um rei fraco que comandava Israel nesse período. O nome desse rei era Jeoaquim. Jeoaquim. Esse Jeoaquim, na hora que começa ele a invadir Jerusalém para tentar atravessar Israel para expulsar os egípcios lá embaixo, Jeoaquim se coloca na frente e acaba sendo morto durante esse processo de dominação. e seu filho, coitado, que tinha 18 anos de idade, praticamente um garoto, e esse chamava-se, de certa maneira, Jeoaquim. O nome dele, em algumas tradições, é Jocônias, mas chamado Jeoaquim. O outro era Jeoaquim. Com 18 anos, assume o controle para continuar, mas ele não tem força contra Nabucodonosor, que era um homem experiente, guerreiro antigo, tinha 43 anos de idade, quando isso acontece, ele invade contra Jerusalém e toma Jerusalém. Jerusalém cai nas mãos de Nabucodonosor com três meses de luta. E ele, então, leva alguns escravos para a Babilônia. Por quê? Assim que ele faz a tomada de Jerusalém e inicia o processo de expulsão dos egípcios, ele não conclui, porque ele tem notícia de que seu pai, aquele que era o verdadeiro rei, Nabupolassar, ele teria falecido. E para não perder trono para os seus irmãos, Nabucodonosor abandona a operação e volta para o local onde estava acontecendo a perda do rei para que ele assumisse o trono. Nessa ida, ele leva alguns judeus como cativos. Ele não leva um exército de cativos, ele leva poucos. Ele pede aos homens de sua confiança que verifiquem entre aqueles que faziam parte do povo dominado alguém que pudesse colaborar no reino dele. Então, ele tinha uma pessoa chamada Apenaz. Esse Apenaz, ele era o chefe de um regimento que ele possuía. E aí gera uma controvérsia danada. Esse Apenaz, ele era conhecido como o chefe dos eunucos. Então, ele comandava os eunucos. Se ele era o chefe dos eunucos, quem está sob o comando dele é o quê? Se ele é o chefe dos eunucos. Evidentemente, tem que ser eunuco também. Então, ele vai e pede para que ele selecione naquele povo que tinha acabado de ser dominado, que era Israel, que ele escolhesse jovens, inteligentes, formosos de aparência, que fossem conhecedores de muitas ciências para que eles fossem integrar a corte do rei. Em cima dessas hipóteses, presume-se que os homens escolhidos e que foram levados para serem comandados pelo chefe dos eunucos, seriam, eunucos também. E nessa busca, eles separam quatro pessoas. Um deles chamava-se Daniel e os estudiosos falam que ele tinha de 14 a 20 anos de idade quando ele foi. Ele era um jovem muito, ainda adolescente. 14 a 20 anos, não tem uma ideia. Não tem. Esse pessoal estima de 14 a 20. O que se sabe que ele vai ficar 70 anos na corte. Então, se ele ficou 70 ele não queria ser um homem velho. Então, o pessoal coloca de 14 a 20 anos a idade de Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Mesaque são os quatro que são escolhidos para que vão para a corte do rei para servi-lo e presumivelmente na condição de eunucos. eles vão para a corte e vão servir ao rei. Eles vão servir ao rei. Eles vão ser conselheiros do invasor. Já pensou? O cara invade o teu país, te leva como cativo, presumivelmente promove uma castração, porque os eunucos significa que são castrados, castra a pessoa e faz com que ele seja obediente a você se não morre. E assim acontece com Daniel e seus três amigos. E aí quando acontece pouco tempo depois uma segunda onda ele volta para buscar a segunda onda de escravo e leva dez mil escravos. Ele leva o rei preso. Nessa segunda leva ele leva um outro profeta chamado Ezequiel. O profeta Daniel foi na primeira leva e ficou no palácio. Pouco tempo depois menos de dez anos ele vai a segunda leva e leva mais dez mil pessoas entre eles o profeta Ezequiel. Fica em Jerusalém o profeta Jeremias que era bem mais velho e que acaba ficando em Jerusalém durante todo o período em que acontece a dominação. Eles vão para lá para Babilônia ficam como escravos Daniel no palácio Ezequiel como escravo servindo Nabucodonosor muito muito cruel com os seus dominados tinha o hábito de cegar as pessoas ele tinha uma lanceta de mão que tinha duas setas que ele cegava as pessoas pessoalmente aqueles que ele tinha interesse ele ia cegava com aquela lança de mão ele furava os dois olhos de uma vez só. Então o rei que fica quando ele leva o segundo ele coloca um outro rei chamado Zedequias esse Zedequias é um rei vassalo que tem que pagar impostos para o rei Pouco tempo depois Zedequias se volta contra o rei Zedequias se volta e decide não pagar mais os impostos é quando Nabucodonosor vem com o exército e esmaga os judeus e destrói o templo de Jerusalém eu sei que muitas das pessoas tem a ideia de que o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70 conforme conta a obra dos mil anos naquela guerra que teve é verdade mas ele foi destruído duas vezes uma vez pelos pelos babilônios e a segunda vez pelos romanos então e interessante é que o templo foi destruído toda vez no mesmo dia no dia 9 do mês Av 9 em hebraico é Tisha então a data é Tshah Beav Tshah Beav é a data que marca a destruição do primeiro e do segundo templo e isso para os judeus é um dia de luto terrível porque relembra a perda da conexão deles através do templo Nabucodonosor ao perceber a insurreição de Zedequias contra o seu império decide mandar um exército dolorosamente cruel que avança sobre Jerusalém destrói Jerusalém arrasa o templo expulsa o judeu de sua terra e caça Zedequias encontra Zedequias próximo de Jericó então se fosse vai ser punido pela sua desobediência ele então manda matar os filhos de Zedequias na frente dele tem que assistir a morte de todos os filhos depois que os filhos são todos mortos Nabucodonosor manda arrancar os olhos dele os olhos dele são arrancados e depois de arrancar os olhos ele não é morto ele é levado como cativo para a Babilônia e fica lá como cativo então você tem uma ideia de como era a personalidade de Nabucodonosor mas com toda essa crueldade que ele tinha ele era casado com uma mulher que era da era Meda que tinha uns Medos tinha uns persas tinha uns Medos o Medos era da média a mulher dele chamava-se Amites e ela foi fruto de um casamento de acordo político e depois desse casamento que durou bastante tempo ela vai desencarnar com 70 anos ele mandou construir para ela os jardins suspensos da Babilônia então um homem tão sanguinário tão cruel tão violento fez os jardins suspensos para sua mulher Amites e os jardins suspensos da Babilônia tinham flores em todos os lugares do mundo então ele invadia um lugar ele mandava pegar flores e levar para ela então os jardins que tinham vários andares era como se fosse um tronco de pirâmide e em cada andar dele flores de um lugar diferente da terra para enfeitar a Babilônia que era na época o maior império que se tinha não era um império grande hoje considerando os impérios que se seguiram não é um império grande é um império pequeno pegava aquilo que hoje é o Kuwait que é aquela pecinha abaixo do Iraque então o Kuwait pegava o Iraque aí dobrava para cá pegava Jordânia Síria Líbano Israel e uma pontinha do Egito era só isso modelo assim quase que de uma ferradura pegava um pedaço da Arábia pegava um pedaço da Arábia quando ele descia então assim era um era um império considerado a época mas depois outros muito maiores haviam de surgir para mudar essa história então esse é o contexto daquilo que a gente vai tratar hoje esse é o cenário aonde se movimenta a história que a gente vai começar agora tá bom eu queria só pintar esse quadro lá Helder para todo mundo entender em que ambiente os nossos personagens vão se movimentar o perfil psicológico dos integrantes os integrantes dessa nossa história para a gente poder mover as peças dos capítulos que a gente vai abrir agora dúvidas lá Helder Flávio ficou claro não ficou claro no meu ponto de vista sua introdução foi maravilhosa deixa eu aproveitar e colocar um ponto que talvez seja interessante pode ser que alguém esteja aflito os 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 babilônios entram em Jerusalém 605 AC em 586 AC eles destroem o templo destroem o templo 11 anos depois de terem tomado e 11 anos 21 anos 21 anos depois de terem tomado e eles só vão ser libertados no ano de 536 antes da era cristã é quando acontece a queda do império babilônico aí quando o império cai aí acontece a libertação dos judeus e aqui acontece uma coisa bem curiosa sabe Lá Helder sabe Flávio quem liberta os judeus é o exército persa que é que é sob o comando do rei Ciro II essa é uma das grandes perguntas que eu tenho pra fazer quando chegar no mundo espiritual quem é Ciro? porque Ciro tem uma personalidade muito interessante Ciro tinha algumas características que não cabem dentro da biografia dos outros conquistadores de seu tempo Ciro não era cruel ao contrário Ciro era um derrubador de tiranos então quando ele ouvia dizer que algum lugar tinha tirania ele mandava seu exército para derrubar o tirano as pessoas viajavam para ir na peste para dizer pai Ciro nos invada mate nosso rei nos liberte ele é muito perverso ele mandava os espios é realmente ali tem perversidade vamos libertar o povo ele mandava seu exército o exército lutava vencia libertava e Ciro tinha umas características primeiro ele fazia oferenda para os deuses locais ele não impunha sua religião em nenhum lugar chegava onde é o templo ele ia fazer a oferenda aos deuses locais Alexandre o grande também fazia isso fazer a oferenda para os deuses locais outra ele não aceitava escravos ele não aceitava escravidão por isso que quando eles derrubam o império babilônico e que eles encontram os judeus como cativos não tem que libertar cativo aqui ninguém eu não aceito escravidão no meu império então vocês estão todos liberados e aí acontece uma coisa bem interessante ele libera os judeus ele diz assim mas senhor Nabucodonosor destruiu nosso templo acabou com a nossa religião vamos voltar para casa e ele nos desgraçou isso é mesmo destruiu o templo de vocês vai no cofre pega o tanto de dinheiro que for necessário entrega para eles para eles reconstruírem o templo deles quem dá dinheiro para que os judeus libertos construam o templo é Ciro então assim é uma personalidade muito singular num período de conquistadores cruéis sanguinários perversos endurecidos você tem um cara que tem uma característica desse tipo é bastante interessante esse modelo esse perfil de funcionamento da cabeça de Ciro então dentro disso aí a gente vai começar nossa conversa o livro de Daniel nesses seis primeiros capítulos vai falar da figura de Daniel para que a gente conheça a personalidade incrível desse homem que está narrado a gente não tem confirmação científica se nada disso que aconteceu é verdade mas a gente tem que ler em cima daquilo que o texto bíblico coloca olha a informação do texto bíblico é essa a gente pode fazer até algumas interpretações do que que possa ser do que que não possa ser mas o livro ele começa contando que Daniel tomado por Nabucodonosor é levado para lá e ele chega no palácio e o o rei diz o seguinte ó durante três anos vocês ficarão sendo observados não serão ainda meus conselheiros vão ser como se fosse aprendizes vocês vão ficar aqui vão comer da minha mesa vão beber do meu vinho vão o que eu colocar na minha mesa eu darei para vocês também esses privilégios vocês vão ter mas durante três anos vocês ficarão uma espécie de treinamento só considerarei vocês magos do reino depois desse período de três anos e aí ele ainda muito jovem junto com seus amigos que todos trocam de nome viu todos estão obrigados a trocar de nome porque os nomes são judeus eles não aceitam o nome judeu então Daniel pega outro nome todos vão pegar nomes diferentes eles vão vão fazer essa alteração no nome de todo mundo o nome de de Daniel fica Beltesazar parece Baltazar né algumas traduções mais modernas colocam ele como Baltazar mas Beltesazar é como está realmente colocado nos textos originais e os outros os três outros amigos dele que eu citei também terão nomes que são homens que nomes que referenciam aos deuses locais lá então Ananias vai trocar o nome para Sadraque Misael passa a se chamar Azarias e Mesaque passa a ter o nome de Abednebo e aí eles são chamados lá nessa região por esses nomes e os nomes deles judaicos são esquecidos logo que eles chegam e é oferecida a alimentação do rei para que eles se alimentem Daniel então chama o chefe dos eunucos e diz olha eu não posso comer essa alimentação porque o meu Deus me proíbe a alimentação dessa forma eu não posso não posso os animais que eu posso comer são alguns não são todos que vocês comem e a forma de fazer a matança desses animais ela tem um ritual eu não posso comer um animal que não foi morto dentro do rito então eu infelizmente não vou poder comer essa comida aí o chefe dos eunucos não vocês vão comer vocês vão comer porque se vocês não comerem vocês vão ficar magrinhos vão ficar pálidos doente fraco o rei vai saber que vocês não estão se alimentando ele vai me matar então vocês vão comer porque é ordem dele mas eu não posso desobedecer o meu Deus e aí o chefe do cara não quer deixar a gente vai fazer o seguinte durante dez dias você vai deixar a gente comer só vegetais a gente não vai comer nenhuma carne só vegetais não posso comer essa carne mas eu posso comer os vegetais eu como dos vegetais e se eu e meus amigos apresentarmos fraqueza palidez emagrecimento aí você nos obriga a comer essa comida mas se a gente comendo só vegetais nós não dermos demonstração de que nós somos mal alimentados você permite que a gente permaneça está bom vamos fazer o teste por dez dias aí ele faz o teste por dez dias e aí depois dos dez dias diz o texto eles estavam mais corados mais bonitos mais saudáveis mais fortes mais vigorosos aí vem a hipótese que Daniel era vegetariano Daniel era vegetariano é possível que sim não sei porque depois não fala no texto se ele passa a se alimentar com as carnes que o Deus de Israel permitia comer e dentro do rito de abate como é estabelecido na religião mas quando ele chega na corte de Nabucodonosor ele se alimenta apenas de vegetais ele e seus quatro amigos passado isso nossa que alívio meu Deus ele ficou bem e aí eles mantendo essa conexão com o criador porque isso é uma coisa forte dentro do texto a conexão de Daniel com Deus Daniel em hebraico significa Deus é o meu juiz e ele tem uma personalidade tão interessante que ele é o único personagem do antigo testamento do qual não se conhece erro algum ele é o único porque todos os personagens ah olha só aqui deu uma vacilada aqui escorregou aqui ele fez isso aquele Daniel não não apresenta nenhuma vacilação em nenhum momento da sua existência chamado de o profeta incorruptível o único personagem do antigo testamento do qual não se conhece nenhum erro é por isso que o nome do meu filho mais novo se chama Daniel muito bem então é ocorre toda essa parte e ele vai enfrentar durante esses seis capítulos sete desafios esse é o primeiro desafio a alimentação como que ele iria sobreviver nesse ambiente e ele alimenta-se dessa forma apenas de vegetais uma coisa curiosa é que isso ainda é no comecinho estamos no comecinho da história no comecinho da história chegou na corte aconteceu isso dois anos depois se eles iam ficar três anos em observação para serem adotados como magos com dois anos eles ainda não eram eles ainda eram aprendizes estavam ali se amansando na corte do Nabucodonosor aí Nabucodonosor vai ter um sonho e é um sonho incrível é um sonho que deixa ele perturbado ele não consegue dormir ele fica perturbadíssimo e daí ele chama os magos dele e diz olha eu tive um sonho extremamente perturbador e eu quero que vocês interpretem o meu sonho podem interpretar para mim o sonho que eu tive aí os magos ficam é não claro senhor nós lhe daremos toda a explicação do sonho o senhor vai nos apresentar aí a gente vai 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 interpretar o seu sonho aí né o sonho que o senhor teve que o senhor sonhou com com o senhor sonhou com e aí a gente vai interpretar sonhou com aí Nabucodonosor vocês não são magos se vocês são magos vocês vão ter que saber o que eu sonhei e depois vão interpretar o meu sonho que tal essa boa pois o Nabucodonosor fez isso com os magos não eu não vou contar nada do sonho não vou dar uma palavra vocês vão ter que saber o que eu sonhei e vão ter que interpretar meu sonho ainda vou dizer mais se não interpretarem é sinal de que vocês não são magos mandar matar todo mundo só isso ué a corte a corte não era de magos a corte era de magos se os magos não sabem então eles não são então tem que matar rapaz ele resolveu que eles iriam eles iriam eles iriam todos ser mortos só que Daniel não era ainda mago ele era aprendiz então ele não foi levado à presença do rei para discutir esse assunto só chegou para ele a sentença porque o carrasco chegou dizendo olha tem um decreto do rei dizendo que é para matar todos os magos inclusive vocês vocês vão junto também mas por que nós nós não fomos sequer consultados ninguém nos falou ninguém nos comentou nada como que eu posso ser sacrificado se eu sequer fui ouvido e aí ele diz não, não, não então peraí segura a ordem aí que nós quatro a gente vai se reunir nós vamos orar firmemente para que Deus nos favoreça e aqui tem uma coisa muito interessante do texto que aparece no texto quando se fala de José que interpretava sonhos que é o seguinte ele diz assim não, eu não interpreto sonhos o senhor é que me dá a interpretação eu eu não interpreto o senhor é que me dá a interpretação faz sentido? faz sentido, né? e aí ele diz para o rei ele diz não, eu quero ir à presença do rei eu quero falar com ele me deixa falar com o rei para que eu consiga bater esse papo com ele e dizer o que está acontecendo e assim aconteceu ele foi levado à presença do Nabucodonosor ele diz olha o senhor teve um sonho e certo tive um sonho é que é o seguinte se não souberem qual é o sonho eu vou mandar matar todo mundo não, mas peraí nós oramos e o Deus de Israel me passou qual foi o sonho que o senhor teve e mandou também a interpretação do seu sonho eu tenho as duas coisas para o senhor ele me disse o que o senhor sonhou e me disse a resposta é genial, né? é genial, cara isso é genial genial e aí ele vai contar o sonho para o rei vai interpretar o sonho e o rei cai diante dele dizendo que reconhecia o Deus de Israel como sendo um Deus se prostra diante de Daniel dizendo que o Deus de Israel era um Deus legítimo porque realmente foi aquilo que ele sonhou e que a interpretação era bastante razoável vai aparecer agora então é o seguinte ele vê uma estátua essa estátua tem a cabeça de ouro o peito e os braços de prata a cintura é de bronze em outras traduções diz que é de cobre as pernas são de ferro e os pés são uma mistura de ferro e barro cabeça de ouro peito de prata cintura de bronze pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro essa estátua está colocada e de repente uma pedra enorme que se desprende como se sem a mão humana essa pedra ela vem sem intervenção humana isso é importante na história essa pedra surge e essa pedra vem e bate na estátua no pé dela quando bate toda a estátua cai e se esfacela se destrói e essa pedra cresce 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 vira uma montanha e toma conta do mundo então esse é o sonho o que é isso e aí Daniel que está no ano está no século sexto antes do nascimento de Jesus diz o seguinte ó a estátua representa os reinos que virão a estátua representa os reinos que virão a cabeça de ouro é o império que temos agora que é o seu império meu rei que tem uma cabeça porque o senhor é muito inteligente tem uma cabeça excelente então é essa cabeça que está sendo representada de ouro depois do seu império haverá um segundo império que vai substituir a esse império de prata que vai pegar o tronco o tronco tem dois braços porque serão duas nações juntas que vão se juntar para fazer esse império era era o império medo persa medo persa então dois braços que vão fazer o segundo império que vai cair e virá um terceiro que é a cintura de bronze a cintura tem a ver com a questão alguns estudiosos dizem que a cintura tem a ver com a questão da sexualidade do desregramento sexual que era muito comum nos gregos então a cintura o reino era um reino o reino era o reino dele o reino da cintura que era o reino de bronze que é o reino grego de Alexandre o Grande que vai suceder ao império ao império medo persa depois viriam as pernas de bronze as pernas de ferro um império de ferro duro ali é duro ali é pauleira que é o império romano as pernas de ferro são o império romano e são duas porque ele vai se dividir em dois o império romano do ocidente e o império romano do oriente e depois desse período do império romano virar um outro império que na verdade não é império mais de coisa nenhuma porque não consegue mais imperar nada porque é um esfacelamento de poder porque é ferro misturado com barro já tentaram misturar ferro com barro não dá não dá liga não tem liga que dê então é uma estrutura de poder extremamente volátil então depois do império romano nós não teríamos mais o estabelecimento de um império nós teríamos fragmentos de império misturado com barro então você ia ter o império inglês o império francês o império espanhol todos frágeis não haveria mais aquela estrutura dos impérios anteriores então a cabeça de ouro era Nabucodonosor o império o império que era o império babilônico depois nós teríamos o império medo persa representado pelo peito dele a estrutura de bronze o império dos está aparecendo aí? isso então aí ouro é o império babilônico o peito é o império medo persa o bronze é o império grego as pernas de ferro é o império romano e o ferro e o barro seriam os reinos que viriam posteriores tem uma série de interpretações para os reinos que viriam depois do império romano então uma parte dos estudiosos dizem que esse império já teria acontecido que seria o império que já aconteceu outros dizem que não que isso é a União Europeia que tenta juntar tudo mas não tem força de nada outros dizem que é a ONU que tenta juntar nos pés de barro mas não não consegue fazer a paz não consegue manter a liga não tem liga entre barro e ferro então acaba acontecendo que não vai para lado nenhum e resultado uma pedra muito grande vem essa pedra bate destrói os impérios que tombam e a pedra cresce e toma conta do mundo quem seria a pedra o que seria a pedra ele está 600 anos antes do nascimento de Jesus ele diz a pedra é a vinda do Senhor que vai mudar tudo vai ruir os impérios vai destruir todas as verdades que existem as doutrinas que são adventistas e o que é uma doutrina adventista são as doutrinas que tem como base o segundo advento do Cristo ou seja a volta de Jesus numa segunda vinda dizem que essa pedra que bate seria Jesus voltando numa segunda vez a doutrina espírita que tem uma visão muito particular sobre a questão da segunda vinda do Cristo enxergando isso não como o Cristo em si mas como uma mudança da sociedade é o mundo de regeneração esse processo da transição planetária a retirada dos maus e a implantação de um reino mais harmônico isso seria a síntese do que a gente poderia chamar de chamar de de interpretação que a gente poderia dar para para essa pedra imensa que tem aqui a Nair está fazendo uma pergunta aqui qual é o nome desse tipo de mediunidade do Daniel essa mediunidade seria uma mediunidade intuitiva porque você recebe a intuição e em cima da intuição você fala pode ser uma mediunidade intuitiva mas pode ser também uma mediunidade inspirada qual é a diferença das duas Kardec colocou no livro dos médiuns essas duas mediunidades mas a mediunidade se você é bem bem pragmático a definição a mediunidade intuitiva é a mediunidade intuitiva e a mediunidade inspirada é a mediunidade muito intuitiva quando a intuição é muito forte a gente tem inspirado assim a definição um pouco mais coloquial que Kardec coloca na obra que hoje está fazendo aniversário o livro dos médiuns hoje foi publicado dia 15 de janeiro publicação do livro dos médiuns em 1861 então nós temos aí uma uma situação bastante interessante que é esse ação antes da vinda do Cristo 600 anos antes da vinda esse é o dia do Senhor ele vai vir vai mudar não seria a primeira vinda de Jesus porque os impérios o império romano veio depois a menos que o barro com ferro fosse já o período do nascimento do Cristo mas talvez ainda não porque o império romano ainda se tornou muito rígido muito firme por muitos séculos após o nascimento do Cristo então essa pedra ela representa muito mais essa transformação a ruptura do padrão de comportamento de ideias e de referências de como o mundo deve funcionar o modelo de liderança que tem que ter e o que é interessante a pedra não tem ação humana não é ninguém que joga pedra é uma ação divina essa pedra ela vem ela vem sem ninguém jogar a pedra vem bate na estátua derruba a estátua e depois ela cresce e toma conta do mundo todo bem típico daquilo que a gente está imaginando com relação ao processo da implantação da transição planetária e da regeneração no nosso planeta faz sentido? ok muito 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 aí você fica à vontade me ouvindo fazer a seguinte pergunta boa noite meu irmão por que existe respostas diferentes quando se fala do apocalipse é outra pergunta e por que ainda existe ignorância sobre o assunto ah pois é né por que que existe tanta divergência sobre a visão do apocalipse porque ele não veio com bula o livro é totalmente parabólico e aí as interpretações são as mais diversas possíveis a profecia é assim mesmo ela vem com essas características para que a gente comece a fazer as interpretações que a gente acha que é interessante igual as parábolas as parábolas de Jesus elas aparecem mas a gente não consegue saber do que elas estão tratando a gente não sabe e aí à medida que o por exemplo quando o Laelder era menino quando se falava da parábola do joio e do trigo a gente falava que a parábola do joio e do trigo era separar as pessoas que eram boas das pessoas que não eram boas as pessoas hoje a gente sabe claramente que a parábola do joio e do trigo é a transição planetária é esse período que tem que separar os espíritos por um canto por outro hoje é muito nítido que não dá para separar agora tem que esperar deixa as pessoas darem fruto para um olha o fruto que você está dando olha o fruto desse outro esse aqui tem que tirar não adianta tirar antes do fruto então a gente tem que mostrar os frutos para ser colhido ou não então o que acontece nessa dinâmica do que a gente está discutindo não há uma interpretação então não tem uma resposta certa para aquilo aí a gente fica observando isso aqui não é isso isso aqui não é aquilo então essas mudanças elas vão dar para nós a leitura do que a gente tem que fazer né Jorge pode fazer uma pergunta claro haveria como já que a gente está estudando Daniel e Apocalipse há como a gente encontrar similaridade de informação entre Daniel e João mas é tudo que tem do capítulo 7 não eu digo assim essa figura que tem Daniel por exemplo representa isso aqui por exemplo essa figura aqui em João que tem mesmo Daniel representa o mesmo sentido ou é uma questão é uma questão interpretativa não vocês vão ver quanta identidade tem do texto de Daniel com o texto de João meu Deus é a mesma é a mesma imagem 600 anos 700 anos meu Deus que louco isso há uma identidade muito grande e existem muitos que levantam uma hipótese de que um seja a reencarnação do outro assim que Daniel interpreta o sonho o rei fica impressionadíssimo a partir de hoje você vai ser importante aqui para mim e coloca Daniel numa posição de mando dentro da Babilônia lembra de José no Egito que interpretou o sonho e virou primeiro ministro Daniel interpreta o sonho e se torna governador também lá naquela época aí ele diz não me explica essa similar essa similar similaridade que existe muita similaridade entre alguns personagens tem muita similaridade tem muita similaridade só que ele vai para lá o que José vai para o Egito vendido pelos irmãos ele não ele foi cativo a similaridade está interpretar sonhos é um homem correto e em função da interpretação do sonho do rei ganha uma posição de mando dentro do país outro muito bem aí ele diz não eu quero que eu tudo bem eu vou receber a responsabilidade aqui beleza vou executar mas eu queria que favorecesse meus três amigos também os três que estão comigo também eu gostaria que eles fossem beneficiados e que pudessem ter algum tipo de de regalia de mando para que não fosse só para mim isso fosse para eles também afinal de contas eles também oraram a Deus para que eu interpretasse o sonho então quero ser grato a eles por isso então mais uma virtude dele ele não é ingrato com os companheiros e lembra dos companheiros mas tudo bem o tempo vai passar e Nabucodonosor vai fazer uma estátua enorme 27 metros de altura e aí vem um segundo decreto deles a partir de hoje é o seguinte colocar essa estátua aqui toda vez que toca música de qualquer instrumento seja harpa seja citra seja flauta seja o que for e é nessa hora que ele cita instrumentos musicais que não eram conhecidos por esses nomes porque ainda era um período anterior a chegada da Grécia e o nome que é colocado é nome grego então já seria em função de uma influência grega admitindo-se por isso que o texto seja posterior ao período de Daniel ou seja ele não seja o real autor do texto na hora que um instrumento musical tocar então você se curva diante da estátua essa é a regra está claro o meu decreto na hora que tocar a música todo mundo vai se curvar diante da estátua aí o texto não fala o que aconteceu com Daniel nessa hora mas fala dos três amigos diz que os três amigos na hora que todo mundo se curvou os três não se curvaram aí aí foram dedurar os três para o rei disse olha eu queria dizer uma coisa para vocês aí mas o que é eu queria dizer que tem três caras aí que na hora que tocou ele não curvou os três amigos do Daniel ficaram todos em pé não se curvaram e o senhor disse que quem não fosse ia morrer na fornalha morrer assado na fornalha vai mandar os caras para a fornalha ou não disse não primeiro chama eles eu quero saber se é verdade eu não vou ser injusto eu vou mandar para a fornalha mas eles tem que primeiro não se curvar na minha frente aí chamou os caras tocou a música e disse agora vocês se curvem para a estátua eles não se curvaram disse bem então agora está provado que vocês realmente desobedecem a mim então vai todo mundo morrendo na fornalha e ele mandou aquecer a fornalha sete vezes mais forte do que a fornalha ficava porque a fornalha é ela tinha uma temperatura e ele mandou elevar a temperatura sete vezes e pegou os três homens amarrou as mãos deles e os carrascos levaram os caras para jogar na fornalha está claro que eu estou contando Léo está confuso quando eles chegaram na hora de jogar na fornalha a labareda da fornalha era tão grande era tão intensa que lambeu os caras pegou os seis os três carrascos e os homens todos caiu todo mundo dentro da fornalha todo mundo caiu dentro o que aconteceu? saiu o inglês os três carrascos todos morreram e o rei ficou assistindo os caras dentro da fornalha aí de repente ele disse vem cá quantos homens a gente colocou dentro da fornalha? aí o assessor dele disse foram três senhor mas eu estou vendo quatro ali dentro aí quando eles prestaram atenção dentro da fornalha tinha um quatro não tinha um três não tinha um três tinha um a mais e ele disse esse outro que está lá dentro não tem aparência de homem é como se fosse parecia ser o filho dos deuses em algumas outras parece como filho de Deus mas não faz muito sentido ser o filho de Deus sem dizer politeístas né então o quarto não era humano era um espírito as traduções protestantes apontam de que o quarto homem era Jesus no meio deles dentro da fornalha mas não é uma outra personagem não é pode ser um espírito que tutela um um espírito benfeitor em que estava ali né isso admitindo que essa história ela aconteceu assim porque de repente existe muitas coisas que o texto bíblico traz que a gente tem que trabalhar dentro da perspectiva da lógica né mas eu estou contando a história pela história então os homens ficaram lá dentro desse jeito é confuso isso que eu falo confuso não mas é surpreendente pior vai ser agora incrível incrível não quer dizer que é impossível é incrível não quer dizer que é impossível mas é o que está dentro do texto bíblico e a gente tem que considerar que tem coisa que está ali dentro que a gente tem que olhar com o sentido de que aquilo foi escrito exatamente para mostrar o impacto desses homens incríveis que estavam lá aí eles o rei fica tão impressionado manda tirar ele lá de dentro quando sai só sai três o quarto não sai o que mostra que ele não era realmente humano saíam os três e aí o texto é o seguinte e eles saíram ilesos sem sequer ter cheiro de fumaça na roupa deles como se nada tivesse acontecido aí Nabucodonosor diz não realmente esses caras são diferentes então vamos respeitar a situação deles a terceira foi a seguinte anos depois o rei teve um segundo sonho o rei teve um segundo sonho mas como Daniel já privava da confiança dele ele já sabia das capacidades das potencialidades de Daniel ele então chama logo Daniel e diz olha vou te contar o sonho que eu tive interpreta para mim aí esse ele contou tá o outro ele não contou não mas esse ele contou ele disse olha eu vou te contar o que eu sonhei e aí você interpreta para mim o que houve aí ele diz eu sonhei que tinha uma árvore árvore grande enorme frondosa imensa mas ela era tão grande que era como se ela fosse do tamanho do mundo e essa árvore ela tinha folhas galhos que cobriam que cobriam todos os animais da floresta ela protegia todos os animais e as aves vinham fazer seus ninhos nessa árvore ela era muito grande e aí de repente a árvore foi derrubada uma voz veio e mandou derrubar a árvore a árvore foi derrubada os animais se abrigavam debaixo dela não se abrigaram mais as aves que faziam ninho não puderam fazer mais tudo se perdeu na hora em que essa árvore foi derrubada e aí quando isso aconteceu mandaram amarrar as más correntes o tronco ficou então foi amarrada uma corrente no tronco dessa árvore e depois de haver amarrado essa corrente no tronco e a árvore ter ficado totalmente destruída arrasada sem nada depois de um tempo passaram-se sete tempos e a corrente se soltou e a árvore então voltou a prosperar e voltou a crescer o que é isso Daniel Daniel então disse para o rei senhor a árvore é o senhor o senhor o senhor é o maior rei da terra o senhor com a sua árvore estabelece proteção para todos os seres o senhor é o cuidador de tudo mas não pode se achar maior do que Deus o senhor está se achando maior do que ele não está reconhecendo o poder daquele que dá a vida e tira a vida exatamente por isso o senhor sofrerá um golpe muito grande o senhor perderá todas as suas potencialidades ficará doente durante sete anos e depois voltará a ter saúde novamente mas durante sete anos andará como os animais comerá capim assim como os animais andará curvado e assim assim ele diz para Nabucodonosor Nabucodonosor é claro riu né você está brincando comigo ficar doente você está louco não tenho doença nenhuma acabei de fazer meus exames ainda agora hemograma tudo está tudo dentro glicose triglicerídeo está tudo tudo normal não tenho doença nenhuma e durante doze meses ele não teve nenhuma doença aí conta o texto bíblico que ele andando pelo palácio dele um dia a voz disse chegou o dia agora vai se cumprir aquilo que Daniel falou e ele pá ficou doente ali ele passaria sete anos doente do jeito que Daniel descreveu é vivendo como animal tendo todo tipo de postura desse tipo e depois restauraria a sua condição de saúde então aqui nós temos dois desafios que Daniel apresenta o primeiro deles é a interpretação do sonho e o segundo é o da doença dele ele só vai ficar doente sete anos ele só vai ficar e ele fica realmente doente a história oficial não narra nada disso da história do tabuco não existe nenhuma tablica daquelas de escrita cuneiforme ele fala nada de adoecimento dele nada não tem nada mas o texto bíblico diz que ele teria ficado sete anos doente qual a doença dele numa linguagem espírita diríamos que ele foi vítima de um processo de obsessão licantrópica ele entrou num processo de licantropia uma entidade extremamente perturbadora em função das maldades que ele fazia o teria dentro dessa visão teria submetido a figura de Nabucodonosor há sete anos de uma obsessão terrível que teria então retirado dele até a própria sanidade ele viveria como um animal se você conversar com pessoas que são da de alguma religião protestante ele vai dizer não ele viveu como um animal ele andou como um animal é realmente é o que está escrito no livro de Daniel que ele ficou nessa condição por sete anos mas você não encontra isso amarrado na literatura isso é uma coisa lá do texto de Daniel mas isso não está aparecendo em canto nenhum tá bom o primeiro desafio foi o da alimentação ele venceu o segundo foi o sonho da estátua resolvido terceiro foi a estátua e a fornalha o quarto o sonho da árvore o quinto essa doença do Nabucodonosor que depois voltou quando ele volta a ser homem novamente Daniel procura e diz eu espero que a lição tenha lhe servido e que o senhor agora aproveite o tempo que tem e seja bom que você aproveite isso e reconheça a grandeza do senhor e ele diz não realmente o Deus de Israel é o Deus poderoso mas ele continua é uma coisa esquisita eu reconheço a autoridade de Deus mas continuo sendo mal porque aquilo que já falei outras vezes as religiões do passado antes de Jesus elas tinham um braço vertical é minha relação com Deus mas não tem nada a ver com a minha relação com o próximo a relação é com Deus então eu faço oferendas eu aceito que ele é o Deus ele aceita tudo faço tudo que ele ordena mas essa é a minha relação com o Criador aqui ó a relação do homem com a divindade a relação do homem com o próximo não era forte Jesus é que vem diz não aí aqui ó para que você se conecte com Deus você tem que se conectar com o próximo então não pode dizer que você ama Deus se você não ama o próximo tanto que aí lógico no cristianismo você dizer que você é cristão e não faz o bem ao semelhante mas não é uma religião é mas é uma religião que tem um aspecto comportamental muito forte diferente de muitas outras que estão interessadas na conexão com o divino não sei se eu faço me faço claro no que eu quero dizer Laelda religião que nos conecta com o divino mas eu digo não mas eu posso matar ele se ele não seguir a minha religião eu tenho o direito de matar porque ele não pensa como eu e já no cristianismo não cabe porque o braço do amor ao próximo ele é tão forte como o amor a Deus muito bem Nabucodonosor evidentemente não vai não vai viver para sempre desencarna e aí os filhos lutam pelo trono ele tem um neto que foi filho adotivo dele então em algumas traduções ele aparece como filho outra hora ele aparece como neto chama Balsazar é neto mas o texto fala meu pai o filho dele aí uma confusão ele era filho ou ele era neto ele é filho de como é que é o nome Nabonido é o filho de Nabucodonosor chama Nabonido o filho de Nabonido é Balsazar só que é criado com o avô e acaba que ele se torna herdeiro do trono o trono passa por tantas mãos em pouco tempo e acaba caindo na mão do neto Balsazar e Balsazar resolve fazer um jantar para mil pessoas mil pessoas e ele bebe vinho e é uma festança é uma coisa maravilhosa e quando ele está na festa ele manda trazer as peças de ouro que o pai dele pegou em Jerusalém olha só ele manda pegar ele não invadiu Jerusalém não pegou não destruiu o templo ele pegou as peças de ouro o catiçal a mesa de pães que é tudo de ouro e manda botar para servir comida para os convidados ele põe comida para os convidados nas peças de ouro que era do templo de Jerusalém que meu Deus aquilo ali era sagrado demais está servindo comida para os outros em cima da mesa a festa está acontecendo está a maior alegria e tal e de repente uma mão aparece só uma mão não é o braço inteiro aparece uma mão e escreve na parede é uma materialização sim há uma materialização e o cara escreve quatro palavras em hebraico na parede mene mene tequil assim quando ele vê aquilo o Balsasar fica desesperado aí manda chamar os sábios manda chamar cadê os sábios chama Daniel porque esse eu tenho certeza reparem que é diferente ele já manda desesperado chamar Daniel porque ele ficou apavorado imagina no meio de um jantar uma mão aparecer do nada e escrever na parede fica todo mundo vendo a mão aparecendo sem corpo nenhum deve ter sido um pânico e aí ele escreve essas quatro palavras na parede e Daniel chega e diz bom o que é que o que é que o que é que aconteceu não tem essas quatro palavras aqui e aí é aquela coisa Flávio uma coisa é você traduzir do hebraico outra coisa é você saber o que aquilo quer dizer meni em hebraico significa medido medido pesado meni foi pesado foi medido então é meni meni pesado pesado medido medido então meni meni tequela tequela significa está faltando um pedaço ou alguma coisa não foi feita ou está faltando algo ou está em falta com algo algo não está concluído algo não está terminado tequela falta um pedaço falta terminar está incompleto o farsim significa dividido fragmentado quebrado em pedaços foram essas as quatro palavras meni meni tequela agora o que que significa aí o Daniel disse olha meni meni pesado pesado avaliado avaliado tequela encontrado em falta o farsim dividido você foi medido medido pesado pesado encontrado em falta seu reino será dividido chegou o momento final do império babilônico vocês cairão naquela mesma noite o exército de Dario que estava se aproximando da cidade invade a capital do império derruba o império dos babilônios e começa o império persa show né nessa frase que surge houve uma materialização então todo mundo que estava lá viu todo mundo viu que ficou escrito na parede ok e a outra pergunta minha é justamente sobre Nabucodonosor ali já que Daniel não tem assim o dom de profecia como a gente viu da primeira parte não houve uma indução hipnótica de Daniel em cima do rei não possível é possível o rei dentro do processo de remorso a onda mental induzindo a ele e ele fazer o processo de cantropa pode quem sabe pode mas também pode ter sido não uma ação hipnótica dele mas uma ação que permitiu essa brecha essa possibilidade para o espírito conseguir fazer ele eu diria para vocês mais obsessor do que Nabucodonosor está difícil de achar mais obsessor uma pessoa com mais obsessor do que ele está difícil talvez o Vlad da Transilvânia tenha mais obsessor do que mas o Nabucodonosor teve um bocado de gente ele cegou muita gente cegou gente demais fez escravos pelo prazer de fazer vamos para o último para a gente encerrar isso e bom então o que aconteceu caiu o império dos babilônios e Dario é que assumiu aí as pessoas disseram mas era Dario ou era Ciro Ciro era o nome do rei o rei era Ciro Dario era o general que invadiu assim como o rei era o pai de Nabucodonosor e ele que invadiu a Palestina agora era um general de Ciro chamado Dario que invadiu ali a região da Babilônia depois de Ciro o filho dele chamado Cambizes seria o comandante do império e depois de Cambizes aí Dario Dario iria ser o o rei né porque Cambizes morre muito cedo aí Dario acaba assumindo o controle porque fica meio bagunçado lá e ele cai a dinastia e o filho de Dario é Xerxes lá do 300 ele é Xerxes muito bem então Dario invade domina e diz bom quem é quem são os conselheiros daqui do rei não os conselheiros são esses aqui aí beleza aí se colocam lá os conselheiros os novos conselheiros e daí é feita uma intriga é feita uma intriga para que Dario jogue Daniel no fosso porque assim Daniel não tinha nada de errado e os caras queriam derrubar Daniel mas a gente não consegue derrubar Daniel Daniel não faz nada errado como é que a gente vai derrubar esse cara vamos inventar uma então aí chegaram com Dario e disseram assim Dario os persas quando assinam um decreto eles não voltam atrás não palavra palavra de rei persa não volta atrás uma vez feito o decreto não vai voltar então pronto que tal fazermos um decreto para que as pessoas adorem só você e ao seu Deus não seria lindo as pessoas se curvarem diante de você se curvarem diante dos deuses persas e aí e começa a induzir Dario a que faça isso e Dario acaba assinando esse decreto ainda coloca o selo dele no decreto que a partir daquele dia todas as pessoas deveriam ser adoradoras dele e dos deuses persas o decreto é feito ele assina quando o decreto assina agora tenho uma para contar para você Daniel que você tanto gosta não se curva diante de você não admira como Deus nem os deuses do seu povo ele só se curva diante do Deus dele e eu acho que ele merece morrer e o seu decreto não pode voltar atrás porque para o recreto de peça não volta nosso Dario fica porque ele gostava de Daniel mas eu assinei então agora não tem mais jeito aí está manda chamar Daniel e Daniel não se curva diante do rei nem dos outros deuses ai Daniel você vai me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero fazer vou ter que mandar você para a cova dos leões aí ele manda abrir a cova dos leões e manda jogar o Daniel lá dentro ele joga o Daniel e não consegue ter par de espírito ele passa a noite em claro meu Deus Daniel coitadinho já velhinho mais de 70 anos com 70 anos quando jogou lá embaixo imagina eu se eu com a idade que eu tenho a tua só a capa da gaita eu com 70 coitado e eu botou o Daniel e eu não comia carne teve esse magrinho estava lá na cova dos leões e o Dario a noite inteira estou brincando e o Dario preocupado meu Deus não dorme a noite quando é de manhã que ele acorda ele vai cedo lá na cova chamar pelo nome Daniel 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 e ele diz eis-me aqui meu rei você está vivo sim estou estou vivo você me botou aqui ah então se você sobreviveu a noite inteira dos leões então manda tirar o Daniel e mandou tirar o Daniel de dentro do buraco Daniel saiu ileso sem nenhum machucado aí o rei Dario disse sabe o que significa que você é um homem bom que o seu Deus é um Deus de proteção Deus é um Deus se você é bom o Deus é bom quem para você é mal e o pessoal todinho joga no buraco aí ele pegou todos os que haviam conspirado e feito ele assinar o decreto e jogou no buraco junto com as mulheres deles e seus filhos as mulheres não tinham nada a ver com a história mandou jogar as mulheres e os filhos deles também e o texto bíblico diz assim que quando eles foram jogados na cova antes que eles caíssem no chão os leões os aparavam no ar e os mastigavam comeram aí eu encerrei o que eu queria contar era esses sete episódios para a gente ter uma noção isso aí é só para saber quem é Daniel para no mês que vem a gente estudar as profecias os estudos agora a gente tem uma visão mais clara de quem é esse personagem em que ambiente ele viveu como era o jeitão dele ser para que a gente consiga aproveitar melhor as interpretações do texto que a gente vai ver depois que são a segunda parte do livro cheio das profecias das análises proféticas das visões de Daniel aí sim profecias então vamos lá vamos a nossa prece mestre em momentos adversos de nossas vidas é que eu te buscamos infelizmente infelizmente mas é nesses momentos também Senhor que nós percebemos que nós percebemos a grandeza de teu amor por cada um de nós compreendendo a pedagogia da dor que nos faz que nos faz buscar o aconchego de teu braço de teus braços que agradecemos que agradecemos humildemente por não desistir de nós apesar de todos os pesares falo Senhor do quanto ainda somos pequenos o quanto ainda temos que melhorar a nível moral para sermos dignos de tudo que tu tens nos oferecido que essa distância Senhor que a autora já foi tomada bem mais longa possa e diminuindo a cada momento como esse em que envolvido pela tua mensagem pelo teu ensinamento nos enchemos de ternura de fraternidade que esses momentos Senhor não nos falte a caminhada ainda é longa mas a certeza de que estás ao nosso lado nos fortalece nos encoraja e nos enche de espera sede conosco Senhor hoje agora e sempre que assim seja graças a Deus que Deus a Deus que